Ele viu como é que é? Pode, só um pouquinho Yasmin, olha pra cá, olha Olha pra cá, pra sair da televisão Olha Yasmin Yasmin, olha que coisa impressionante, olha Olha que coisa impressionante Que coisa impressionante Que impressionante Caramba Deixa eu ver Eu vou te mostrar já já Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar já já Que coisa impressionante Meu Deus Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Eu não estou acreditando Não posso acreditar Não posso É incrível É incrível Meu Deus Qual roupa que você gostou mais daqui? Qual roupa que você gostou mais? Mostra Qual que você achou mais bonita? Vamos fazer uma votação? Vamos Eu quero votar Não, não precisa não É só uma votação Não, não Olha, só tem várias Não dá pra votar tudo Qual que você achou mais bonita? Não acha? Qual? Vamos fazer a votação Qual que é mais bonita? Qual que você achou mais bonita? Essa vez? O que é onça em inglês? O que é onça? Uma vez? É, was once a little Princess Snow White Was once a little Uma vez Ela foi uma pequena garota Eu vou ajudar você Esse verde limão Que você gostou mais? Deixa eu ver Eu estou achando Que essa aí não é sua Eu estou achando Que essa aí é do papai Essa roupinha É minha É meu Essa tem mim Olha, uma é minha Essa é minha Essa roupa é meu Essa roupa é meu Essa roupa é meu Essa roupa é meu Essa roupa é meu